A importância do Outubro Rosa O que é Outubro Rosa? O Outubro Rosa é uma campanha mundial realizada anualmente em outubro. Objetivo, promover a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. História, surgiu nos Estados Unidos na década de 1990 e, desde então, ganhou força globalmente. A gravidade, esse é o tipo mais comum entre as mulheres no mundo todo, os números alarmantes, evidenciam a importância de campanhas como o Outubro Rosa, que visam não apenas educar, mas também motivar as pessoas a realizarem exames preventivos. Diagnóstico precoce O diagnóstico precoce é uma das principais armas contra o câncer de mama. Quando a doença é detectada em estágios iniciais, as chances de cura são extremamente altas. Métodos como a mamografia e o autoexame são fundamentais para essa detecção. A mamografia, por exemplo, é recomendada para mulheres acima dos 40 anos, sendo capaz de identificar tumores ainda em fase inicial, muitas vezes antes de serem palpáveis. O autoexame, embora não substitua a mamografia, é um hábito que todas as mulheres devem adotar, pois ajuda a conhecer o próprio corpo e identificar possíveis alterações. Fatores de risco Diversos fatores de risco estão associados ao desenvolvimento do câncer de mama. Entre eles, destacam-se histórico familiar, a idade, especialmente após os 50 anos, o sedentarismo e a obesidade. Além disso, a exposição prolongada a hormônios, como o uso de anticoncepcionais por longos períodos, e o consumo de álcool e cigarro também aumentam as chances de desenvolver a doença. Embora nem todos os fatores possam ser controlados, como a genética e a idade, hábitos de vida saudáveis podem reduzir significativamente o risco. Prevenção O que podemos fazer? A prevenção é a melhor forma de cuidar da saúde, manter uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes, praticar exercícios físicos regularmente e evitar o consumo excessivo de álcool. São medidas que contribuem para a saúde como um todo, incluindo a prevenção. O Outubro Rosa nos lembra que prevenir é um ato de amor próprio. Apoio às mulheres O apoio emocional e psicológico é crucial para que as mulheres enfrentem o processo de forma mais leve e confiante. Grupos de apoio, comunidades online e redes de apoio familiar são fundamentais nesse momento. Muitas mulheres relatam que, além do tratamento, contar com pessoas que entendem o que estão passando faz toda a diferença. O suporte não deve se restringir ao Outubro Rosa, mas ser contínuo durante todo o processo de cura. O Outubro Rosa nos lembra que a prevenção é o primeiro passo para combater o câncer de mama, mas vai além disso. É uma campanha que reforça a importância do cuidado com a saúde feminina, do apoio emocional e do empoderamento, que este mês nos inspire a agir, a cuidar e a compartilhar informações, pois juntos podemos salvar vidas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto